Tá desempregado, tá chateado por causa da pandemia, te deixou sem rumo, sem carreira e quer ganhar mais de 10 mil reais? Serviço público é o seu lugar. Evandro, mas eu sempre pensei que passar no concurso público era algo quase impossível, não é, é técnico. E eu provo isso, eu tive um fundamental ruim, um médio ruim, não fiz uma faculdade legal e ainda assim consegui passar em 12 concursos públicos. Alô você! E a gente tem o maior índice de aprovação que o Brasil já viu dentro da plataforma do Alphacom. Você que tá começando agora do zero, que tá querendo se realocar de carreira e acha que o serviço público é uma ótima carreira pra você e ganha uns de mais de 10 mil reais. E ó, você faz 5 anos de uma faculdade pra poder não ter o retorno no emprego da iniciativa privada. Mas aqui eu te garanto que em curto espaço de tempo você vai ter o seu retorno com mais de 10 mil reais. Quer saber como? E um cara com experiência, com uma plataforma com ótimos cursos? Clique aqui e corre lá pra Alphacom que eu tenho um curso gratuito pra você. Clique aqui e corre lá pra você.